Daniel Mastral, quem não conhece, todos conhecem, o ex-satanista, ex-não-se-o-quê, ex-não-se-um-monte-de-coisa. Esta noite de domingo, Daniel Mastral, por nome, nome dele de batismo, Marcela Augustino, de 57 anos, foi encontrado numa área de mata sem vida, com ferimento na cabeça, por arma de fogo, sendo que a aldeia da Serra São Paulo, então, pessoal, o que aconteceu? A princípio, dizem que ele deu cabo da sua própria vida. E ele, por pouco tempo, tinha feito amizade com Vic e Vanilla. Eles estavam unidos numa irmandade só. Daniel Mastral e Vic e Vanilla tinham feito amizades, estavam numa boa harmonia, tinham combinado de participar de um podcast aí. E Daniel Mastral era teólogo e, a princípio, foi ele mesmo que pôs fim nisso tudo, dizendo algumas autoridades que encontraram... Foi a guarda municipal que encontrou ele ali, então, dizendo eles. Daniel Mastral tinha acabado de fazer uma aliança, uma amizade, aparentemente muito forte com Vic e Vanilla. Eles estavam os dois juntos aqui se confraternizando. Vic e Vanilla estavam na residência dele. Eles tinham... Inclusive, Vic e Vanilla elogiou a alimentação que ele teve na residência dele. Como vocês podem ver, mas neste domingo, à noite, ele foi encontrado numa área de mata, aldeia da Serra São Paulo, sem vida. O Ulissa, com certeza, vai investigar, né, pessoal? É isso aí. Aqui ele falando, somos todos irmãos e tal. Ele era acostumado a ir nos podcasts. Falecido agora, Daniel Mastral, todos dizem... Vic e Vanilla, lembrando, Vic e Vanilla não acreditam que ele mesmo deu cabo à sua vida. Ele não acredita, apesar de já ter um histórico de tentativas. Então, ele sempre estava em podcast, falando como conheceu Jesus, como se converteu, mas tem um ditado na Bíblia que diz, e você que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, vamos nos cuidar, que o mundo espiritual não está brincando. Meus sentimentos a todos os familiares, agora ao final do Daniel Mastral. Nome de batismo, Marcelo Augustino. Que Deus conforte a sua esposa, a viúva, filhos, etc.